Olá, bem-vindo à segunda aula do nosso mini curso de SketchUp e nessa aula eu quero modelar com você a cadeira Krat. Na primeira aula falamos aí sobre algumas ferramentas básicas, pode ser que nessa aula pinte mais alguma ferramenta básica aí para utilização, mas eu vou deixar aqui toda essa referência, né, as peças utilizadas com seus tamanhos e vou utilizar também esse modelo para a gente tirar aí alguma medida, tirar alguma informação dela, ok? Então essa cadeira ela é toda formada aí com sobra de madeira, madeira de pallet, todas as espessuras de madeira tem 2 centímetros, tá? Posso medir aqui, ó, com 2 centímetros e tem tamanhos diferentes, onde eu tenho aqui 10 peças de 14 por 45, 2 peças de 7 por 45 centímetros, 2 de 14 por 60, 2 de 6 por 60 e 2 de 7 por 49. Então são todas essas peças aqui que vamos utilizar. Tem algumas pessoas que montam essa cadeira com 15 por 45, eu já não acho tão interessante porque o encosto aqui da cadeira ele fica sem esse espaço entre essas barras e eu acho que muda um pouco o desenho, tá? Mas vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar aqui essas 10 peças de 14 por 45, né, não vou utilizar todas, eu vou desenhar aqui ela no chão e depois a gente vai utilizar ela pra montar aqui. Então eu vou desenhar o assento primeiro, tá? Então o assento a gente vai utilizar essa barra aqui de 49, ó, 49, tá? São duas, olha, dá uma olhada, então eu tenho uma barra, duas barras e aí essa peça aqui de 14 por 45. Então eu vou utilizar aqui a ferramenta retângulo, eu vou desenhar ela de 7 por 49, então eu vou desenhar aqui utilizando a ferramenta retângulo, vou colocar 0,07, que são 7 centímetros, tô escrevendo aqui, ó, nas dimensões, ok? Então vamos lá, 0,07, ponto e vírgula, pra colocar a segunda medida, 0,49. Então são essas medidas pra desenhar a primeira peça, ok? Ela ficou lá embaixo, não tem problema, eu vou trazer ela aqui pra cima e vou encostar aqui próximo da nossa cadeira, tá? Tô usando aqui a ferramenta mover, então contei pra vocês, né, sobre a ferramenta mover, ok? Tem um objeto selecionado, clico na extremidade dela e arrasto aqui a minha peça. Então eu vou colocar aqui uma espessura nela, vou utilizar a ferramenta empurrar e puxar, vou clicar e apontar aqui pra cima, vou colocar 0,02, que são 2 centímetros, ok? Então eu vou pegar a ferramenta selecionar, clico 3 vezes, tem que clicar 3 vezes pra selecionar todo o meu objeto, botão direito, criar grupo, muito bem, eu preciso criar grupo aí dos meus objetos, tá certo? Legal, agora eu vou colocar essa barra aqui de 45, tá? Essa daqui, ó, 45 por 14, então eu vou desenhar ela aqui também, retângulo, vírgula 14, ponto e vírgula, vírgula 45. Muito bem, ela saiu, na verdade ela não saiu na posição que eu desejava, eu precisaria virar, tá, rotacionar, mas então eu vou rotacionar depois, então eu vou utilizar a ferramenta puxar e empurrar, cliquei, subi, se você quiser dá pra encostar na outra peça, ele já assume aí os 2 centímetros, eu também preciso transformar em grupo, então eu vou selecionar 3 vezes, botão direito, criar grupo. Muito bem, preciso rotacionar essa peça, então eu comentei aí sobre a ferramenta rotar, vou clicar na ferramenta, clico aqui no canto, na extremidade, um clique, segundo clique lá na outra extremidade do grupo e começo a rotacionar a minha peça. Eu posso digitar o ângulo aqui na barra de medidas, eu vou digitar 90, Enter. Muito bem, tenho aqui a minha peça já rotacionada. Eu vou utilizar aqui a ferramenta mover, clico aqui na ferramenta mover, vou aproveitar que esse objeto já está selecionado, vou clicar na extremidade do grupo, na extremidade aqui inferior, porque é esse ponto que vai encontrar com esse aqui, ok? Então fiz aí, montei a primeira parte aí do assento, né? Então eu preciso agora copiar esses objetos, tá? Então eu vou pegar esse objeto aqui, que é essa barra de 49, e vou copiar, eu vou utilizar a ferramenta mover, mais um clique na tecla Ctrl. Então percebe que a hora que eu clico uma vez na tecla Ctrl, ele aparece aqui no meu mouse um sinal de mais do lado direito inferior, tá? Então eu vou deixar ele ligado que ele vai virar a ferramenta copiar. Vou clicar nesse ponto, nessa extremidade, e vou levar até o outro lado. Olha só, né? Percebe que ele ficou o original, mas a cópia, ok? Então eu preciso copiar esse aqui também, ferramenta mover, mais um clique no Ctrl. Vou clicar e arrastar até o final, ok? E vou fazer isso mais uma vez, só que esse eu vou pegar no centro, ó, ponto mediano no grupo, e vou arrastar até o centro, ponto mediano no grupo também, que é o centro dessa barra aqui, certo? Então temos aí o nosso assento já pronto. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar tudo isso e transformar num único grupo, tá? Então com a ferramenta selecionar, eu posso fazer uma janela de seleção aqui, fico segurando o mouse, selecionou todos, tem que tomar cuidado para não selecionar algum outro objeto junto, tá? Na hora de selecionar, ou deixar algum objeto fora da seleção, então seleciono todo mundo, transformo num grupo, certo? Legal. Então eu vou construir agora o encosto, tá? Para construir esse encosto aí eu vou usar aquela barra de 45 por 7, são duas, então eu vou desenhar aqui um retângulo de 0,07, ponto e vírgula, 0,45. Muito bem, ela tem 2 centímetros de altura, de espessura, né? Então eu vou colocar aqui 0,02. Muito bem, vou transformar ela num grupo também. Legal. E agora pegar a mesma peça de 45, tá? Como ela já está desenhada, essa peça aqui, eu vou utilizar essa que já está pronta. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, eu vou desassociar esse grupo para eu copiar essa peça aqui, ó. Vou mover mais um clique no CTRL, vou clicar nessa extremidade inferior e vou encostar ela aqui, ó. Certo? Então eu vou fazer a mesma coisa, mover mais um clique no CTRL, mover mais um clique no CTRL e eu consigo copiar ela aqui, ó. Muito bem, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, tá? Ferramenta selecionar, seleciono meu objeto, clico na ferramenta mover, mais um clique no CTRL para fazer a cópia, vou levar ela até o final. Eu vou copiar ela mais uma vez. Então eu estou com a ferramenta mover ligada, aperto o CTRL, não precisa ficar segurando o CTRL, clico no ponto mediano e ponto mediano aqui no grupo dessa barra de baixo. Legal? Então eu tenho aqui dois objetos separados, esse aqui é o encosto, né? Então eu vou transformar ele aqui já num grupo, esse aqui será o meu acento. Também vou criar um grupo, ok? Então eu tenho duas peças prontas aí já e agora eu vou utilizar essa de 45, né? Vou medir aqui para ver, é os 45 por 14. Então eu vou desenhar aqui, ó. Eu já vou desenhar ela na vertical, então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar 0,14 ponto e vírgula, vírgula 0,02, são 2 centímetros. Olha lá, então eu já consigo ela na posição correta. Eu vou utilizar puxar e empurrar, vou subir com 45 centímetros de altura, vírgula 45. E cinco, ok? Vou transformar ela aí já num grupo. Legal? E aí ela já vai ficar posicionada onde eu vou construir minha cadeira, tá? Então eu vou utilizar a ferramenta mover. Eu vou colocar minha cadeira aqui do lado da cadeira já existente, tá? Vou colocar aqui, ó. Muito bem. Então eu vou posicionar essa peça aqui agora, tá? Essa peça na horizontal, ela tem 14 por 60. Então eu vou utilizar a trena aqui para conferir, ó. Ela tem 60 por 14. Muito bem. Já vou desenhar ela, então, na horizontal, tá? Vou desenhar ela aqui com 0,60 ponto e vírgula, vírgula 0,02. Olha aí, ela já desenhou ela na horizontal, deitada. Só preciso subir aqui com o puxar e empurrar, os vírgula 14. Legal? Já vou transformar ela num grupo também. Três cliques, botão direito, criar grupo. E vou mover para o ponto correto, tá? Então eu vou pegar aqui o mover, bem no ponto mediano aqui, ó. Ponto mediano do grupo, que é o centro dessa linha. E vou encostar e encaixar ela aqui na vertical, tá bem? No mesmo ponto, ó. No ponto mediano também. Você vai perceber que ele fica... Ele dá uma travada ali, ó. Ele encaixou ali no ponto mediano também. E tá aí, ó. Legal. Então tem uma mesma barra, dessa de 14 por 45, ali no fundo. Mas percebe que ela não está na mesma posição que essa. Ela tá do outro lado da barra, né? Dessa horizontal. Então, vamos lá. Eu vou copiar essa aqui. Vou precisar dar uma volta aqui, ó. Ferramenta mover, mais um clique no control. Pra copiar. Eu vou copiar aqui pelo ponto mediano também. Ou então, melhor, né? Eu vou clicar no ESC aqui pra soltar. Eu vou clicar nesse ponto mediano. Um clique no control, né? Que eu esqueci. Assim copia. E vou colocar nesse ponto mediano também. Então, eu tô usando só os pontos medianos aí e as extremidades pra mover, tá? Então, olha lá. Ficou igualzinho. Mesma coisa. Certo? Então, eu tenho agora uma distância. Eu vou medir aqui com a trena. Eu tenho uma distância entre essas barras, ó. Nessas verticais. De 53. Tá? Por que 53? Porque eu tenho 49 dessa barra. Mais dois de um lado, 51. Mais dois do outro, 53. Então, eu posso utilizar aqui essa... Esse já na vertical aqui. Vou mover mais um clique no control. Vou copiar ela aqui, ó. Copiei. Deixei encostadinha, tá? Agora eu vou arrastar ela com a ferramenta mover. Percebe que eu tô no eixo verde, ó. Então, eu tô arrastando na mesma posição, no mesmo eixo. Vou colocar aqui 0,53. Pronto. Já coloquei aí. Então, eu vou copiar essa aqui também. Não vou desenhar de novo, né? Mover mais um clique no control. Vou pegar aqui ponto mediano com ponto mediano, tá? E essa a mesma coisa. Então, vou selecionar ela. Mover mais o control. Então, ponto mediano no ponto mediano, tá? Então, percebe que essas duas do fundo, elas são do lado interno. Essas duas da frente são do lado externo, ok? Então, tá montada aí uma grande parte da estrutura da nossa cadeira. Então, já vou aproveitar. Antes de colocar aí os assentos, eu vou colocar o braço aqui, tá? Então, esse braço, ele é essa peça aqui, ó. De duas de seis por sessenta. Então, eu já vou desenhar ela aqui no chão. Então, eu vou colocar vírgula sessenta ponto e vírgula zero vírgula zero seis. Olha aí, já ficou na posição correta. Vou usar o puxar e empurrar com dois centímetros. Então, vírgula zero dois. Você percebe, né? Que eu não preciso colocar o zero antes da vírgula, tá? Colocar vírgula zero dois já é o suficiente. E transformo ela num grupo também. Três cliques, botão direito, crio um grupo. E já vou mover para a posição correta, né? Percebe que ela tem essa extremidade esquerda aqui, inferior, ó. Posicionada exatamente aqui, nessa extremidade, tá? Nessa barra vertical. Ali no fundo, ele fica para o lado de fora mesmo. É isso mesmo, é assim, tá? Então, eu vou copiar essa. Mover mais um clique no CTRL. Copiei. Legal. Agora, só falta a gente encaixar aí o assento e o encosto. Lembrando que essa cadeira aqui, ela é toda parafusada, tá? Então, ela... Esse assento aqui, ele tem um parafusamento aqui nas laterais, tá? Aqui nessa barra vertical e nessa barra horizontal e vertical ali também, ok? Então, eu vou pegar o assento, que é esse aqui, né? Vou mover exatamente nesse ponto, ó. O ponto na extremidade superior. Vou encostar ele, vou utilizar a mãozinha aqui, ó, panorâmica. Botão direito, sai. Giro a rodinha do mouse para frente, dou o zoom. Vou encostar ele aqui, ó. Tá? Bem nesse ponto aí que eu vou encaixar. E aí, eu vou rotacionar essa peça. Eu preciso achar o melhor ângulo aqui para fazer essa rotação. Eu acho que esse aqui, pode ser esse aqui o melhor ângulo. Vou clicar na ferramenta Rotar. A ferramenta Rotar, eu vou encostar ela e encontrar o plano verde aqui, ó. Eu vou colocar nessa extremidade, a mesma extremidade que eu utilizei para mover. E eu preciso encontrar o plano verde. Por quê? Se ficar no vermelho, ele vai rotacionar assim, ó. Tá? Vou dar um ESC aqui. Não está correto. Eu preciso encontrar o plano verde. Aqui, ó. O plano verde. Você mexe o mouse um pouquinho, ele encontra o plano verde. Cliquei. Uma extremidade. Clico na outra extremidade. Só que a inferior. Vou arrastar, ó. Estou com o mouse solto agora. Vou arrastar e deixar ele alinhado aqui, ó. Nessa linha, dessa barra horizontal. Ok? Vou clicar bem aqui. Perfeito? Olha ela aí, ó. Já está com a inclinação correta, tá? Que foi a mesma coisa que a gente fez aqui na outra cadeira. Tudo bem? Então, legal. O que eu preciso fazer agora? Mostrar para você, com a trena, que eu tenho um ponto aqui, ó. Tá? Com 14 centímetros, tá? Então, a 14 centímetros aqui, ó. Utilizar a trena. A 14 centímetros. Bem aqui, tá? Ele vai encaixar bem ali na nossa cadeira. Então, eu vou fazer isso. Depois eu vou rotacionar, tá? Mas o mais fácil agora, eu acho que é a gente rotacionar esse encosto, deixar ele na vertical. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta rotar. Vou clicar nessa extremidade aqui do grupo. Deixar no plano verde, tá? Porque esse plano verde, ele vai me permitir rotacionar aqui na vertical. Cuidado com o plano azul. O plano azul vai deixar você rotacionar aqui, ó. Ele vai ficar colado no chão ainda. Então, eu vou usar o plano verde. Quanto mais horizontal eu olhar aqui, ó, melhor. Percebe que ele nem encontra outro plano, tá? Tô aqui no verde. Cliquei na extremidade. Cliquei na outra extremidade e comecei a mexer o mouse. Comecei a rotacionar. Eu vou digitar nesse momento 90. Não preciso clicar lá, né? Na barra de medidas. Eu só digito 90, ele já assume pra mim ali, ó. Certo? Então, vou mover essa extremidade interna aqui, ó. Entre as duas peças, eu vou encostar lá na cadeira. Vou colocar bem aqui, ó. Tá um pouquinho complicado, né? Mas eu vou conseguir. Pronto. Bem aqui, tá? E eu vou subir na vertical. Aqui, ó. Percebe que ele tá no eixo azul, ok? Vou mostrar pra você o eixo azul. Vou deixar o meu objeto selecionado. E vou utilizar aqui a ferramenta mover. Eu vou usar um outro ponto aqui, ó, pra você perceber, ó. Percebe que ele tá na ponta do meu mouse aqui, ó. Tá o eixo azul. Então, significa que ele tá sempre subindo na vertical. Não tá no vermelho. O vermelho ele vai levar pra outro lado e o verde também, tá? Então, tô no eixo azul aqui. E esse ponto era 14 centímetros, né? Então, vou usar aqui, ó, vírgula 14. Certo? Então, coloquei, posicionei aí o meu encosto. Então, vou selecionar ele aqui de novo. Vou utilizar a ferramenta rotacionar. Então, cliquei no rotacionar. Vou encontrar novamente o plano verde, ó. Esse é o meu ponto. Essa é a extremidade, tá? Que eu preciso, que é o meu ponto de rotação. Então, vou clicar agora nesse ponto aqui, ó. Nessa extremidade, porque ela... Opa, na verdade não era essa a extremidade, né? Então, vou clicar aqui no plano verde e vou encontrar essa extremidade aqui, ó. E vou deixar ele encostar na barra vertical, certo? Olha aí, ó. Então, ele começou lá onde a gente posicionou os 14 centímetros e finalizou encostado aqui, ó. Quase encostado, ó. Faltou só um pouquinho. Mas isso na hora da sua construção lá da cadeira de verdade, isso também vai acontecer, né? Pode ser que você não consiga deixar 100% encostado. A gente até consegue corrigir isso aqui agora. Vou utilizar o rotacionário de novo. Clicar nesse pontinho aqui e vou pedir pra encostar. Ok? Então, é isso daí. E tá aí, tá montada a nossa cadeira, né? Na próxima aula eu vou trabalhar aí um pouco a questão de materiais, da textura da cadeira, né? De madeira, do que ela é feita. E também vou trabalhar aí com estilos, né? Pra você poder fazer aí uma apresentação legal aí do seu móvel, tá bom? Então, nos vemos lá na próxima aula. Até mais. Tchau.